Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Quem vai lá com vocês é o HooliGas, tudo tranquilo? Vá! Estamos aqui pra fazer outro vídeo Eu sei que eu tô sumido, eu peço desculpas pra vocês Porque eu fiquei um tempinho sem internet Eu não vou falar o nome da empresa não Mas a Mastercabo aqui de Itajubá Deu uma vacaiada esse final de semana, beleza? Então eu acabei falhando um pouquinho com vocês Manos, mas é... Vamos fazer aqui um vidinho de leve A gente vai upar o DH Que eu criei um DH, ó Fucking foda na horda, mano Eu achei que ficou muito louco Botei esse chifrão de bode nele aqui Ficou top, velho, com essa mascarazinha Eu acabei de tirar ele daquele ponto Da cidade inicial lá dos DH, tá? Então eu comecei a fazer as quests de Azuna E ao redor ali E as invasões, que é o mais importante Pra gente poder pegar level nessa altura do campeonato Só que, como hoje é terça-feira, guys E como a gente fez as míticas da semana Eu vou logar meu paladino aqui Pra gente poder fazer um saque No baúzinho lá da... Como é que chama mesmo, velho? Do salão de classe E aí a gente vai tentar pegar um item Pelo menos Vamos torcer todo mundo together Pra ser um item acima de 940 mais, beleza? Aumentando o level Consequentemente a gente consegue aumentar O nível das míticas Que a gente vai fazendo com a guild E o bagulho vai ficando sempre mais louco Você vê que o meu jogo agora Tá carregando um pouquinho melhor Graças à dica do Kumai Kumai? Do Kumai? Vocês conhecem o Kumai? O Kumai que deu uma dica aí De a gente colocar um SSD Então a gente vai teleportar pra Dalaran E ver quanto tempo que vai demorar Lembrando que é a primeira vez Que vai teleportar Então geralmente carrega um pouquinho Mais demorado Beleza, Joes? Vamos ver Vamos lá Geralmente ele trava aqui, ó Aí é que você bota o mousezinho Assim e vê se tá funcionando Se ele andar um pouquinho... Ah lá, tá funcionando Será que foi bastante o upgrade? Aí, cara, é gol Lembrando que é a primeira vez Que eu vim pra Dala, tá? Então o primeiro load É um pouquinho mais demorado mesmo Depois os outros São mais de buenas Vamos abrir aqui o bling Tô 5 mil Não é o 6 mil Alguém trollou Deixou ali o bling errado Depois eu vendo Os items Vamos lá pro salão de clássica Eu estou ansioso Quem é paladino aí Já fez as míticas da semana Já pegou o seu lootzinho bolado Ó, vocês estão ligados que trava, né? A primeira vez que você vai pegar A montaria aqui em Dala Geralmente você fica meio invisível Me anda invisível Depois que eu coloquei o SSD Ficou muito melhor Então, meio que tá aprovado pra vocês aí Quem puder fazer esse upgradezinho É basicamente um cartão de memória Que você vai colocar no seu HD No seu HD não Ele parece um cartão de memória É um HDzinho desse tamanho Você coloca ele no seu gabinete E, cara, eu tô falando que Ele parece realmente um pendrive Você coloca lá e melhora muito Só que, infelizmente, é um pouquinho salgado o preço Eu paguei... Quanto que foi mesmo que eu paguei? Senhor 470 no 240... 240 GB GB Games Mas ficou, tipo... Bem melhor E eu vou pagar em 10 vezes Então, foda-se! Deixa eu só fazer essa questzinha aqui Antes, meus queridos Porque é sempre bom você vir aqui No seu salão de classe Botar as questzinhas pra startar, tá? É... Porque isso aqui... Agora não dá tanto bônus e tal Mas futuramente Você vai ganhar um ourinho Muita gente farma muito gold Só nesse painel aqui Porque você começa a pegar muito bônus É... Eu vou mostrar pra vocês um esqueminha Que a galera fala Por exemplo, aqui, ó Gold, tá ligado? Se eu colocar e fizer a missão normal Dá 100%, certo? O bônus normal vai ser 145 de gold nessa missão Só que se eu fizer isso aqui Chegar a 100% também Vamos lá Vamos botar um maluco aqui Que é forte 178 Chegou a 78% Eu tenho essa chance De dropar mais 125 de gold No meu caso Que se eu level 101 É uma parada que, tipo Não vale muito a pena Querendo ou não Já é 300 de gold quase Mas quando você tá level 110, véi Essas missõezinhas de gold Dão muita grana, certo? Ficou aí a dica A diquinha top do Papai Huli pra vocês Eu vou pegar a experiência Com meus Os meus manoletinhos aqui Não, acho que eu não vou botar essa mina Não Se eu botar um maluco mais Mais treta Precisa ter um martelo Liguei aqui, tem aquele martelo 62 É que esse cara aqui é meio Meio pá, né? Vamos tentar com 77 mesmo Abri uma de quest Aí eu coloco a minha mina Que é mais forte Minha mina não Só que eu não tenho recurso de ordem Aí é do cru cair da nádega, né? Tá Vamos abrir aqui Vamos, galera Olha o balãozinho fica aqui Do salão de paladino Vocês dão de cara com ele todos os dias E vamos torcer pra vir alguma coisa Fucking special Se vier lendário, véi Meu Deus do céu Vamos lá, abriu Não veio lendário Essência do despertar Usado para aprimorar itens lendários No legend para o nível de item 1.000 Como será que usa isso? Aí veio essa parada 925 Que eu peguei 925, exatamente É um bear louco Ele é bem louco 905 É, tava 915 E subiu Fora os 13 bilhões de graça, né? Toda semana Você fazendo o Mythica Você ganha uma porcentagem bem alta Mano, minha pedra já veio nível 7, véi Que que é isso? Apinhada e estremecimento Não faço ideia de que buffs Debuffs são esses Mas eu vou deixar aqui Pra fazer com o pessoal depois Deixa eu ver se eu consigo dar um up Aqui em algum personagem Não dá Douda, douda, douda Vamos dar um Ticra catica nessa mina Ahn Ó Dá pra upar ela de novo, hein? O dry name não dá Vai ter que ser nela mesmo O nível de item Oh, shit Depois eu vejo isso Tá Que que a gente ganhou? Um item que foi por level um pouquinho mais alto Mais ou menos melhorou aqui um pouquinho Deixa eu ver quanto que eu tô pra subir meu artefato 44 ainda São 99 pro level 71 71 mesmo 72, já já que tá 75 Sabirosa Beleza, e vamos logar lá no Demon Hunter Que é o objetivo desse vídeo É fazer umas questzinhas com ele Dar um up e mostrar pra vocês que eu criei Um bicho aqui que ficou bolado na order A galera tá falando mal Que DH não tanca Que DH não dá dano nem tanca Você tem que escolher Você quer ser tanque Você vai ter que ter regeneração Aguentar um pouco de porrada E pra mim uma coisa muito importante É dano em área e mobilidade E o DH Consequentemente ele tem tudo isso Ele é muito foda, por exemplo você tem o planar dele Aí você tem a skillzinha que você dá um jump Foda elástico Você pode dar duas vezes esse jump Mano, duas vezes Vou pular aqui E tipo Aí você tem as skillzinhas A rotação dele aqui Tem skill em área Pode crer É bom demais Vamos fazer a questzinha dele aqui Rapidox E a gente já vai lá pra alta montanha Que foi o primeiro lugar que eu escolhi fazer quest Beleza Seguidores Tá tudo aqui Os manoleto Somos tudo o que se posta Entre a legião e a aniquilação Somos tudo o que se posta Pegar esses rolês aqui Esses guerreirinhos são sempre bons O que que é pra fazer É lá no andar de baixo Lembrando que eu sou um jogador muito novo de DH Tá velho Eu falei aquilo a respeito do De regeneração Porque o Chuta Que é um brother da guild lá O cara joga de DH Faz mó cota E tipo O DH dele tá muito monstro Não tá nem com tanto e-level assim Mas Ele não morre nas paradas Vou falar com esse Joe aqui Conta sua história Meu parça Ih Quem tiver o pano Mais ou menos no level 101 Quiser jogar junto Manos Sempre que tiver Invasão Eu vou querer fazer Tá Então me manda aí no Discord Tá rolando invasão Hooligans Vamos fazer Não sendo até 3 horas da tarde Tá mais que suave Dá pra eu Prologar Não pode cair Conta tudo Eu sacrifiquei tudo Não me conte nada Não me conte nada Não me esconda nada Caraca mano Need for speed reading Reading Em troca Eu me sacrifiquei Passado um tempo A lâmia foi destruída Nossas almas escaparam Mas foram De repente Fomos expulsos Do espiral etéria Invocados pela legião ardente Para a invasão de Azeroth Fiz tudo que pude Passar de Brasavio Para sabotar os esforços dele Valeu mano Obrigado O resto você sabe Seu campeão veio e me salvou Aqui estou Neste novo corpo Nossa Porra Não dá pra ler Só que dá pra ler Aqui no chatzinho No canto Mas estou com Hashtag Preguicinha Beleza Concluiu a quest É com você mesmo Que eu falo Ah ele que é o maluco Que vai dar os talentinhos Pra gente Aqui ó Aqui a gente pode Equipar dois lendários Ativa a habilidade de caçada Que aumenta 20% A chance de sucesso Da primeira missão Concordando a burdinha E aumenta a chance De recompensa Da missão De receber uma melhoria De bônus Rara ou épica Em missões Não repetíveis Repetíveis É Ah vou esse aqui Boa Só deixar ele fazendo Na moral Na humilde Vamos lá Pra Riba Sim Eu estou Do seu lado É complicado Por alguns motivos Cara É muita missão Aqui dentro Aqui dentro Mano Bom Eu já peguei Essas uma né Eu vou pegar Aqui as de Thorm Rain Também Estartar o cenário Não sei se era bem Isso que ela queria Que eu fizesse Ou é lá embaixo De novo Dois Missão Atavius Adicionais Concluída Que missão Que é essa? Ahn Tá Use o mapa De patrulha E conclua Emissão A Véi Ah meu querido Aqui meu jovem Tá perdido Ruligus Bota um maluco Desse aqui Bota dois maluco Desse 100% Deixa arder Enquanto isso A gente vai lá Fazer as questzinhas Que a gente tem Pra fazer Aqui ele já dá o TP Lá pra Dá-la Dá-la Uh Too fast Too fast Aqui geralmente É onde ele enrosca Aí ele já dá Uma destravadinha É não é Ó Ó Negócio Represeita Vamos dar um fly Eu acho que eu vou fazer As quests lá De alta montanha Mesmo Deixa eu ver se tá rolando Alguma invasion Tá rolando Invasão Aqui Eu acho que eu vou lá Pior que eu Eu vou tentar voar Pra lá Véi Ah não Vou voando Fazer invasão É a melhor coisa Pra XP Guys Mesmo que você tem que ir a pé Cara Você tá jogando Demo Hunt Você faz isso aqui Ó Falou Vou cair pro lado errado Vou tentar fazer uma arte aqui Não sei se vai dar certo Não sei Eu acho que ainda é pra lá Vou fazer um parkour de DH aqui Uh Agora a queda Tinha que ser tipo A queda do Sabe quando você vai Descer no Fortnite Pode querer Você escolhe onde você quer cair Mano Tinha que ser tipo aquilo Ai carai Não vai dar certo Eu tô caindo pra lá Mas errado Pra cá É pra cá Mano É muito longe Será que vai dar Será que vai dar Não percam o próximo episódio De Tentei pular de Dararã Dararã Não sei se deu certo Eu tenho que cair pelo menos Aonde a água é Ah eu tô voando bem Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar Faça suas apostas Quem acredita no Hooligans Bate palma Igual aquela menininha Quanta gente Agora quem não acredita Vaia Faz assim Uh Uh Ninguém deu Vaia Pior que vai dar Segura Esse DH voador Eu vou descer Lá nas invasão É que eu fui burro Tá ligado Eu devia ter olhado O mapa antes Aí pegado a quest Que fosse no mapinha E ido pra lá Mas Como a gente tá De DH A gente tá dando Um cheat aqui No mapa Tá ficando tudo preto Que que é isso Eu podia cair na terra Pra não ter que Só que aí já é pedir demais Eu pedi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela Demon Hunter Que voou De Dalarã Até Azuna Cara Quando o cara Nasceu pra ser zica Não adianta Vamos chegar Fazendo quest Chegamos aqui Mata-se maluco Aí aqui a gente Já tem a rotação É pá Você usa a primeira skill Só pra ele ir Gerando essas paradinhas roxas Pode crer E depois Esse aqui Ele aguenta até 5 stacks Aí se você usar A segunda skill Que é a cutilada da alma Ele recupera vida Horrores De acordo com o stack Que você tem Vamos falar com esses Brothers aqui E aí meu brother Marinheiro da vingança Pô Mas isso aqui Não é Não é invasão Acho que é quest mundial Né Vou fazer essa quest Aqui só porque Eu sou muito Gente boa DH na água Também Ele é muito foda Você vai dando Esses jump E ele E tipo Ele meio que Corta muito o caminho Não corta Ele plana muito A parte da água Então Então é de boas Antes de terminar Esse vídeo também Pessoal Eu vou tentar fazer Pra vocês aqui Uma DG Tancando de DH Tá Os malucos Que eu ia salvar Deram o cano Véio Ô Corninhos Ô Ah Foi aquele fogo Que eu salvei Tá me trollhando Tá trollhando Ô Ô Puxa a vida Tá trollhando Tá trollhando Tá trollhando Tá trollhando É realmente Não tem muito dano Né Mas tanque Não tem que ter dano Dano tem que ter o que? Aquele healing Embolado Ah Sério que eu agrei Essa outra Aí tem a skillzinha Da arma aqui também Que já dá uma Uma fatiada Boa Do artefato Bom 50k No level 101 Pra mim Não é pouco dano Não Véi Não posso Atacar esse alvo Ainda dá um xpezinho É que tem um maluco Batendo junto comigo aqui Boa H Vamos lá Pegar o outro lá Tá vendo Por que que DH É bom Mano Ele tem essa mobilidade Dos infernos Dos infernos Imagina isso aqui No pvp Pra você pegar ele Haja Mage Frost Hein Haja Mage Frost Quatro Quatro Todos que eu for pegar Vou ter que matar Um maluco Ai Sacanagem O maluco O maluco Tá batendo junto comigo Ah Agriacoste Como é que chama isso aqui mesmo Camarãozão Oh Tá sem dano É Mage Isso aqui Caralho Mano É um lacaio Eu achei que era um player Você tá tirando Por isso que tá sem dano mesmo Lacaio Achei que o cara tava me seguindo Pá Gostou da minha camaradagem De tancar os mobs da quest pra ele Só que o cara não gostou não Mata outra lagosta ali Está longe demais Está longe demais Aí tem um skill aqui Que você dá um Um dano periódico Que ele fica explodindo É Satisfatório Pode crer Dá pra divertir Isso porque eu tô sem equipe nenhuma Acabei de sair do lugar lá Se bem que ele já sai bem Overpowerzinho Cadê mais mob Cadê 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 Quero Quero vítimas Tem uma caixita aqui Que não dá pra pegar Vem Não tem mais maluco pra salvar Ah Escravizar meus ovos Rapaz Mano Meu boneco tá a grano Vem Ah Vamos deixar esse doidão aqui Ali tem outro pra salvar Essa skill aqui dá um Siren Signo do silêncio Só que os caras são milim Então não adianta nada Estou fora de alcance Besse porrada aí Lacaio Pô Lembrando que isso aqui ainda não é a parada que a gente quer fazer A gente quer fazer Bastante XP lá Ai bosta Agora fodeu A gente quer fazer XP nas quests De invasão Terminando essa aqui Eu já vou joinar Joinar não Já vou dar uma chegada lá Quem quiser Já pular direto É só adiantar uns 5 minutinhos no vídeo aí Já vai dar certo Mas Fica aí com a gente Mano Não pula Não pula partes não Salva aqui o maluqueira Falta um Água e areia do mar Água e areia do mar Tá vendo Ah o stack É o stack Uuuu Complete Conclui a missão Já deu um dedinho de De XP E vamos tentar Ir em direção Ao que interessa Vamos fazer essa primeira aqui A costa ardente É bem de boa tá Se você acabou de pegar level 100 Já dá pra fazer já Ainda mais se tiver uma galerinha junto Por ser uma parada que dá muita XP Geralmente quando você chega no lugar Pra fazer a quest Já tem um Ó vamos pegar o fly aqui Porque isso aqui é importante Aproveitar que eu já tô andando pela região mesmo Se vocês tiverem de DH Façam isso Mano Não deixa pra pegar depois não Sempre que você ver um pontinho verde no mapa Já vem aqui E pega Porque Tá vendo que tem bastante quests Essas aqui são as quests do mapa Que a gente tem que fazer Pra pegar XP É Reputação Depois a gente faz isso Quero só XP Pra botar esse maluquinho No level 110 Logo E poder Joinar Pra tancar E mostrar pra galera Que o DH Tanca muito Agora eu só quero saber Como é que eu vou Pra lá Deve ter uma rampinha aqui O que eu não gostei No mapa do Legion Por um lado é uma coisa boa Por outro lado é ruim Eu ainda não vou Não cria vergonha na cara Ó é bosta Rosquei na água E não fiz as quests Dos Noctivro A reputação Ainda tô longe de conseguir Tá Então é É meio que Pra mim é uma bosta Esses mapas Ser tudo Difícil de andar Carai Que que é isso aqui Ganhei um shield Das plantas Dano causado A metade 50% Gostei E como eu não vou Aí fica um pouquinho Chato de andar Nesses pedaços Mas Se você Ó o maluco é O maluco é coisa Vamos matar Que é recurso de ordem Né Recurso de ordem É sempre bom Já vira aqui o Demônio Já tá assim Que stack Você já dá aquela curada Provar que o bicho Pode atacar Caraca Mano Vou dar um silêncio aqui Fica quietinho Fica Ó a vida dele já foi Eu tô só focando No boss aqui Ó E os lacaios dele Já morreram Pro dano em área Tá Da arma Ficar quicando Dessa parada Que você põe no chão Vamos lá Vamos juntar Um negócio Pra dar uma curada Carai Cura Curou bem pouco Tem uma skill também Que aumenta A sua capacidade defensiva Tá Essa aqui Espinhos demoníacos Tudo poder Viu que aumenta Sua chance de aparo Em 20% Mas aí minha vida Já tá cheia de novo Eu só saí do ataque Do boss E já encheu Bom 85 de recurso de ordem Tá ótimo Melhor que nada Né Já tá passando Por aqui mesmo Mas só que tem Que não pode esquecer Que eu tô com esse bônus Aqui ó Dano aumentado E dano Dano recebido Diminuído Essa mount Essa mount aqui De DH É da hora A mount De classe Do DH Também é muito Boa Eu vou fazer as quests Da ilha partida Ilha partida Não Da costa partida Pra gente liberar A montaria Junto Tá Farei em vídeo Bom Tem que matar Esses manoleteos Aqui Fica ligeiro galera O quanto de XP Que vai subir O bagulho da invasão Tá No outro vídeo Que eu fiz Invasão Eu fiz junto Com os brother Então eles estavam Me levando Pros lugares Que tinham que ir Agora eles estão É Todo mundo tá jogando Lá tranquilo E eu tô fazendo Sozinho Pra mostrar pra vocês Que também dá Pra jogar Se for sozinho Porque o nego Fica chorando Ah Rulio Você vai ser Tem amigos Seus amigos Te carrega Eu não sei fazer Nada sozinho Nesse jogo Então Essa aí Vai pra vocês Cara 2 de 6 É só matar Os demonhão Vem cá Lazareto Vem cá Que eu vou te Tracar uma pedrada Cara Aqui a gente Briga na água O voo é sinistro Meu moleque Só fica gritando Isso tá longe Demais Isso tá Longe Não posso Atacar isso Ali ó Isso aqui É matar a galera Que tá no NPC Tá atacando NPC Você chega junto Aproveita Os bois Que o jogo Te dá Mesmo que você Seja tanque Os bichos Vão virar em você Mas pelo menos Tem um NPC Atacando aqui Pra ajudar Ih agora eu chamei O Eu chamei O dito cujo Hein 5 Falta 1 É o cmebo É o cbebo Acabou Olha o tanto De XP Que deu Uma quest Deu uma barra Quase duas Eu acho Aí você já faz o seguinte Você já terminou a quest Deu XP Quero mais Quero vítimas Já marca outra Aqui no mapinha E vai subindo Vai fazendo um traçado Que você possa fazer Todas as quests Quanto mais rápido Vocês fizerem Melhor Que aí vocês podem Se planejar E fazer outra coisa E fazer DG Mas ó Eu tava Ontem eu tava level 100 Hoje eu já tô quase level 102 Provavelmente vai ter A metade do level 102 Só com essa bobeirinha Que a gente vai fazer Na invasão aqui Aí pra finalizar Depois da invasão Eu faço uma DG de tanque Rapidão E a gente Bola pra frente Que esse bichão aqui Vai ficar louco No level 110 Tá Aproveitando que você Tá assistindo o vídeo Aí já pega Aqui o fly Tem que pegar fly Pegar fly Importante Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Compartilha Compartilhar com os amiguinhos Não precisa não Se você quiser fazer isso bem Mas tipo Ninguém faz mesmo Então tá suave Mas Se você puder deixar Pelo menos a avaliação Do vídeo Já é uma coisa Muito importante Já ajuda Demais da conta Vocês não tem noção De o quanto que ajuda Eu não sei o caminho Pro próximo coisa Mas Não é pra lá Tem que subir ali A florestinha Tem um monte de elite Aqui de Boss raro Não vou matar não Porque senão A gente vai deixar Esse vídeo muito longo Por causa das lutas Tá É E entra no discord Se você ainda não entrou No discord lá A galera troca ideia O dia inteiro Manos Eu não consigo acompanhar O que o pessoal conversa Agora eu botei uns ADMs Lá pra ajudar A administrar Tem a galera da Game of Thrones Também Se vocês estiverem procurando Guild na Horda Tem Se estiver procurando Guild na Aliança Tem também Da Horda A Game of Thrones Na Aliança É a Ih carai Como é que eu vou subir lá É a Avengers of Asgard Avengers É tipo Os Vingadores Eu não vou ter que Putz Tinha uma subida ali atrás Né Tentar fazer essa subidinha aqui Mano O que Será que isso aqui é 3 horas e 57 minutos Eu acho que é né Ou 3 minutos e 57 segundos Porque senão a invasão vai fechar E a gente não vai conseguir pegar toda a XP necessária E aqui a gente vai cortando A gente vai cortando o caminho Vai fazer o parkour O que é pra fazer? Matar os candamos Olha lá Tem que matar os caras Até dar 100% Aí o que você faz? Vem no NPC Dá um hitzinho Deixa o NPC terminar de matar o bicho Geralmente essas missões aqui Que é pra você matar o bicho Matar os bichos Elas vem junto também Umas paradas que você pode pegar Pra poder Por exemplo Vamos ver se essa aqui vai ter né Que eu acho que eu nunca fiz Ali ó Aqueles cristais Se você mata os bichão E pega aquilo ali A porcentagem sobe muito mais rápido Agro bicho A ideia era ganhar mais né Vamos puxar mais um doido aqui Os malucos tem poison rapaz A animação de DH tá muito show Quando ele transforma Quando ele se transforma Tá absurdamente da hora É uma classe que eu achei louco Viu mano Achei bem foda Hoje eu tava lendo no fórum Mais cedo Lá da Da batonete Da Blizzard mesmo Se você digitar aí Fórum Warcraft Vai aparecer pra vocês também Tem um monte de tópico lá E o pessoal tava falando A respeito da Da nova classe Que vai vir Talvez seja Bardo Não sei se tem alguma coisa Confirmada a respeito disso Mas é Uma coisa que o carinha falou lá Que faz total sentido É que a cada duas expansões Eles lançam uma classe nova E aí Pode ser que na Depois do Battle for Azeroth Vem uma classe Tipo Teoricamente Seria o Bardo né Não sei o que eu vou achar disso Bardo seria Healer? Acho que sim né Começa a tocar as musiquinhas Na raid lá Começa a tocar uns Uns funk boladão E a galera Se sente curado Tá aqui o maluco Tá vendo que o cara tá fazendo também A mesma quest Ele tá batendo Junta Junta com os amiguinhos Você não precisa estar em PT E a porcentagem subiu Horrores Se ele vier matar comigo Esse bicho aqui Ele vai ser inteligente Aí ó O cara Tira Ô desgramentinho Mata aqui Não contou pra mim Mano Você tá me trollhando O cara foi ligeiro Ligeiro Ah contou pra mim sim É É quest de mapa Então é de boa Tentar agrar uma galera Aqui então Estou fora de alcance Essa arma Cara Essa Essa glaive Que o Demon Hunter Taca É tipo O escudo do paladino Pra tancar Vai dar Certeza que o chuta Vai ficar puto Porque ela quica Em um monte de gente É ótimo pra agrar de longe É tipo É um charme Muito completo Mano Eu não sei o que Que os caras falam mal Talvez porque não aguente Muita porrada Por ele ser Acho que é couro Ele é couro Aí pode ser Que a galera Esteja acostumada A tancar de plate Só que Eu acho que A questão do regen Dele ser alto Ele meio que Meio que Bosta Tô tentando usar Esquilo Pula Ah é no finalzinho Que ele pulou Eu ainda agrei o bonde Aqui Vamos ver se os bichos Vão vir Ah tem mais um malandrão Vindo aqui Tomar um daninho Você sabe que você vai Tomar um daninho Em área Você dá aquele fly Transforma no demoyou Dá um dano de poison Recupera uma life Uma dica Uma dica cara Uma dica que é boa Mas boa Se você só joga de tanque Ou se você só joga de healer Consequentemente você vai aprender isso Com o tempo de jogo Mas procura deixar as skills Por exemplo Tanque ele tem muita skill de taunt Muita skill em área Coloca Ô bosta Agrei mais bicho aqui Coloca As mesmas skills Por exemplo Em área No mesmo botão Que você usa No outro personagem seu Se você tem um pala Que o E dele Ou um Ou três Sei lá É uma skill de dano em área Pega o seu demo hunter E coloca uma skill Em dano em área No mesmo lugar Isso vai facilitar muito Quando você for migrar De um char pro outro Você já vai saber Onde que tá posicionado As skills Entendeu Você não vai precisar Ficar meia hora Tentando descobrir Como que você faz Pra jogar de novo Aí Isso é uma parada Muito boa Que pode ser que ajude A galera que tá mais novata No UI O povo que aproveitou A promoção no final do ano Aí Concluiu Vazei Valeu Não precisa nem matar Essa galera não Onde que é a outra Quest Caraca mano Essa agunha aqui Tá trolhando É lá no portal Matar esse crambunhão aqui Mochilinha de criança Sozinho demora um pouquinho mesmo Cara É aquela coisa Que eu sempre falo pra vocês É tanque Os bichos aqui Tem mais vida Do que o esperado Aí tipo Agora tá vindo O bonde aí Agora você vai ver Que a vida do bichão Vai descer Dois palitos E é sempre assim Sempre quando você Tá fazendo invasão Sempre vai aparecer Um escandango Pra te ajudar Pode ser que demore Pode ser que não Pode ser que você Consiga fazer sozinho Mas uma ajuda É sempre bom Olha minha vida Pra quanto que foi Eu nem vi Que eu tava tomando Esse sacode Olha o XP Quase velho Faltou uma bitinha Pô E a gente vai pegar Essa ruinha infinita E vai lá pra próxima Lá em cima Vai a grano Sai a grano Todo mundo O objetivo seu Não é matar Mob agora Seu objetivo é só chegar No lugar E fazer a quest Você tem que ser Muito objetivo No WoW No que você vai fazer Porque se você Ficar Ai o mob Que bonito Eu vou matar Eu quero ver Se dropa alguma coisa Não vai dropar Só se você tiver Muita Até dropa Não vou falar Que não vai dropar Principalmente se for Elite do mapa Mas Matar por matar Vai pro lugar Que você vai ganhar XP Vai pra lá Pega os Elite Lá da região Se você voar Melhor ainda Porque você Só voa em linha reta E já era O bom De eu estar Andando Tipo Por esses caminhos Tortuosos De De Ai fugiu o nome Das ilhas partidas É que vocês vão ver No cenário Junto comigo Tá É legalzinho Mas como a galera Já joga Já conhece Então meio que É bullshit Bullshit guys Ufa Ó o pontinho verde Já vamos pegar Lobarde Pegou Partiu Aquele Esse outro aqui Eu vou pegar também Que aí já libera Quase todos Os pontos Antes mesmo De eu começar A fazer quest Aqui no mapa Eu já vou liberar Por causa Das invasões Se você tem dúvida De como que você Vai chegar num lugar Segue Segue as trilhas A trilha pode acabar Mas geralmente Tem uma passagem Perto Que vai fazer você Atravessar uma montanha E do outro lado A trilha continua Sabe Por exemplo Aqui eu teria que subir Eu não quero Descer Mas eu acho Que eu vou ter que descer Pra subir lá na frente Que tem um caminhozinho Aqui tá vendo Eu desço aqui E aí eu venho e subo Por ser muita montanha Se você não tem o voo Meio que você se fode Aquela coisa que eu falei Pra vocês Se tá começando agora Ou se não tem vergonha Na cara Que nem eu não tenho Epa Upou E aí tem esse bônus Aqui véi Eu descobri uma nova área E aí meio que Liberou pra mim Um pouquinho de XP E foi o suficiente Pra gente upar Um pouquinho não Porque faltava Um tantinho considerável Ali viu Ia ser mais umas Duas quests Mais ou menos Pra você conseguir Aquela XP Só que aqui A gente vai vendo Essa montaria Fera Véi Uma coisa que eu não Botei fé Quando você compra O Legion Que ele é Tipo aquele pacote Que vem tudo Sabe É um 190 conto Que eu paguei também Dez vezes Aquela porra Me arrependi Podia ter comprado Uma outra coisa Ou pagado mensalidade Com o restante Gastado só 120 No Legion E gastado Com mensalidade O restante Vem uma montaria Que eu vou até pegar Pra vocês verem aqui Vamos lá Não Aparências Vamos ver os conjuntos De DH Pra ver se tá fora É forte Feio Bagarai Bonitinho É bonitinho Daora Daora Esse aqui Com cachecolzão Pá Daora Também E horrível Horrível Daora Daorinha Bem louco Bem louco Daora também Esse aqui Cara Essa ombreira Tem que fazer Alguma parada Véi Porque se for só isso Aqui Blizzard Tá trollante Deixa eu pegar a montaria Pra mostrar pra vocês Essa aqui Vamos comparar Uma que Você pega Olha isso aqui Que feio Paguei 50 conta mais 60 70 conta mais Pra ter essa Bosta Em game E aí você vem Uma montaria de classe Ela é muito mais legal Vai entender Blizzard Feelings Mas Foi a primeira vez Que eu me arrependi Em alguma compra Que eu fiz Na Blizz O resto O resto Sempre valeu a pena O que é pra fazer Aqui O que é pra fazer Tem que salvar Forças da legião Repelida Esses malucos aqui Esses malucos Vamos lá Vamos ter que matar Mais gente Já transformei No cramunhão Pra matar mais rápido Vai ser basicamente isso Mata os bichos Salva os dragões E aí O bom de CDH É que você já dá o jump Já dá outro pulo Aqui Pá Tem mais bicho Tem mais bicho Eu acho que salvar dragão Dá mais XP Do que matar os bichos Então vamos tentar Vamos tentar moitar Peguei primeiro O cara vai ficar puto Mas conta pra ele também Vou matar Vou matar Vou matar Esse xamã Porradeiro de perto Aqui é igual O do Kumai Bate Mas bate O menino Será que ele tá atacando Os bichos Vamos atacar junto Que aí a gente compartilha Essa XP Espero que ele venha junto Aí a gente limpa mais rápido E outra E outra Mano Você só vai começar A sentir realmente O dano Do seu personagem Quando você tiver Level 110 E começar a upar Sua arma artefato Tá No começo Tipo Você não sente bosta Nenhuma Parece que Ah Que merda Aí você põe lá Um bilhão de ponto Nela Já fica muito forte Tipo Já muda muito E depois que você Dropa o seu primeiro Lendário Véio O poder do seu personagem Vai lá na lua Como diria o Gru Nós vamos usar o baralho Mas carai Esse bicho aqui Eu vou dar um silence nele Pra Pra ele ficar ligeiro Carai mano Como você é Como você é forte Ah Ele suga a vida Sem vergonha Ó Aí dropa uns itenzinho Aqui Que vai virar gold Depois Com certeza Virei o dragon Bom Vamos pra lá né Aparentemente Aqui que é o bang Olha a mobilidade Véio Sentiu a mobilidade Eu tava lá em cima Não precisei vir andando Nem peguei montaria Eu dei um jump Um 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 planar Olha lá Eu vou pular lá Olha se eu passei Ah Não deu Tentei dar um miguezinho De passar por cima da cabeça Mas quando você passa perto Do bicho realmente dá Dá o Agro automático Ah não Véio Esse aqui não Para de sugar o dragão E rapaz Você não tem vergonha Nessa sua cara Botar essa skill Aqui Não Essa aqui Essa aqui Boa Tem que ir mudando as skills De acordo com o que você gosta De usar Às vezes Vale a pena Você deixar Igual Eu tava falando Igual De outro personagem Porque você consegue Ter um tempo de resposta Bem melhor Já vou pôr mais duas barrinhas Aqui Vai ativa Agora eu quero montaria Ativa 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 Ah Sério E a última Eu tô indo pra cima Não sei porque É lá embaixo Vamos lá Eu tenho que fazer um vídeo De como que pega essa montaria Aqui também Pesadelo lúcido Alguma coisa assim Ela é parecida com esse cavalo Só que ele é mais roxão E é bem bonito Cara Bem foda Vamos lá Mais uma de completar 100% Nenhuma de matar um boss É sacanagem Quando é missão de matar boss A gente fez uma na verdade Aí ela acontece bem mais rápido Você não precisa Não precisa ficar Muito tempo na área Você mata Vai pra próxima Mata Vai pra próxima Aí Foda é ficar vindo um bicho aqui Agro O que dá pra fazer também Se você quiser acelerar É fazer isso aqui Você meio que Ó Ele vai atacar agora Ó Atacou Aí eu pego E tento ativar o negócio Ativou Pior Geralmente eles dão Um Um debuffzinho Tipo no debuff Ele meio que impede Ele corta o meu cash Tá E aí se eu ficar fazendo isso aqui Ó Como ele não tá cortando o cash A porcentagem vai subir mais rápido Só que Meio que deu ruim Porque não foi tanto Que eu imaginava assim Agora eu acho que eu vou Eu não vou aguentar Essa porrada toda aqui não Vamos ver se Se os dedos Estão em dia Dá um silence Nessa galera Usa sempre skill em área Tá mano Tanto pra manter o agro Quanto pra Tentar dar mais dano possível Nos bichos ao redor A skill em área Do DH Ela é bem forte Principalmente Essa uma que ele roda aqui A hora de emulação Olha lá 60k De graça Estou fora de alcance Ele recupera a vida Legal Como vocês estão vendo Ah é um Pra mim É É É um tanque É um tanque É um tanque Bem funcional Se você Se você achar Que o tanque é ruim Mesmo assim Tipo mesmo eu mostrando Pra vocês aqui A capacidade de resistir A dano Então Me prova aí o contrário Por gentileza Cara Esse bicho grande aqui Ele é muito resistente Vamos transformar aqui No capiroto Ver se a gente consegue Abaixar a vida dele Um pouquinho mais rápido Por isso que é bom Jogar com amigos Eu teria feito Isso aqui já Facilmente Ainda mais se tivesse Alguém 110 Jogando com o pai Aqui Mas Temos que mostrar Os dois lados Da moeda Eu vou matar Só mais esse Eu vou deixar o grandão Não vou finalizar ele não Eita caralho Nem estou fazendo Oh é muito da hora Isso velho Eu nem estou fazendo live E aí eu tomo um susto Muito louco Aqui A não ser que eu apertei o botão Não Pior que eu não estou fazendo live Não Estou só gravando Muito bom galera Quem puder se inscrever No canal da Twitch Eu quase nunca falo Nos vídeos Eu esqueço Mas eu estou fazendo live Quase todos os dias Eu fiquei sem fazer Justamente porque Estava sem internet Mas a partir das 4 horas Ou 8 horas da noite Eu estou fazendo live Lá de WoW Jogando com a galera Se quiser jogar junto também Aproveita e entra lá É twitch.tv Barra hooligans O link está na descrição Do vídeo Eu vou ajudar a matar Esse bicho aqui Porque é bom que 84% Bate aí Véi Parece que os bichos Estão ficando mais resistentes Não é possível Não é possível Caraca Morre bicho Ele fica invocando Esses Void Ainda Vou dar um pulo Que ajuda Dar um daninho Caralho Cada pulo É 74 4 O Locke Lazarenta Abandonou Eu com o bicho Aqui Mata Isso aqui Também dá porcentagem Vamos ver Quantos porcento Vai dar Só esse bichão Aqui Se der 1% Já está Borde bom Na verdade Era um objetivo Matar esse cara Interessente Interessente Vamos fazer o esqueminha De pegar as pedras Aqui Porque eu não estou afim De Espero que não tem Mais nenhuma pedra Vou ter que matar Os bichos Mesmo O Paladinos Quer bater Também Está de boa GG guys É isso aí Deixa eu ver Caraca Tem mais duas Quests lá Para o topo Eu achei que tinha acabado Ah Eu não quero fazer Essa de Não Vou fazer Todas Vou fazer Todas Que é XP Foda é que eu tenho Que andar até lá Já teria acabado Meia hora atrás Esse vídeo Se tivesse O Fly Mas para vocês Que estão assistindo É bem mais fácil É só dar uma adiantadinha Que vocês já vão cair Lá na missão Pega a estradinha Olha só Vou por bem Tipo Em pouco tempo Sabe Se tiver um amigo Que pode te ajudar A fazer isso aqui Rapidinho Vale mais do que a pena Aqui Essa outra Que a gente vai fazer É matar um boss Matou o boss Já era Já estão descendo A linha nele Vamos junto Você não está Preparado Eita porra Desumilde Aguiro os cavalinhos Pocotó Aqui também Ai Sério Fear Os bichos mais chatos De matar São esses Que dão fear Puta Que merda É esse aqui Ele tem vidinha Eu já peguei ele No bico do corvo E a última quest Está aqui do lado Vamos fazer também Pegar ovo E Matar os bichinhos Aqui Eu não vou sair Da montaria Porque senão Eu não vou conseguir Pegar ela de novo Aranhas De todos os demônios Que a legião Podia despachar Para o meu reino Porque tinha que ser Aranhas Aranhas Ah sério É só isso Bom Não tem que matar Aranha Ótimo Ótimo Vai Tem que pegar Esses I Agria Agria Enraizado Que delícia Cara Ótimo Chegou um infernal Para bater Valeu O cara está level 102 Mas ele está usando Transmog De Ué Ué É mano Eu não quero quest Eu quero Não quero vítimas É só pisar Ah É só pisar Nos ovos Que delícia Ah quest assim Anima Um tem que matar Vai agrando Todo mundo Mata Aí o outro Tem que só pisar Nos ovos Lá dentro Tem alguma coisa Parece que eu vi Pisando esses ovos Aqui DH DH Dá o baile Nos bichos Muito fácil Mano Vai só ver Onde você tem Que pisar Já dá o jump Eita porra O que é aquilo ali TAPÃO, RALAGARTICHE! ERREI! 7 de 8 16 8 de 8, agora a gente só tem que pular nos ovinhos. GG, guys! GG, well played. Fizemos todas as quests da invasão. É, acredito que não tenha mais nada. Eu acho que eu não posso fazer boss essas coisas porque... Não tô level 110, então... A gente tem que parar por aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um TP lá pra Dalaran e vou joinar uma DG pra gente fazer... Puts, pior que DG, vai demorar, hein? O vídeo já tá bem longo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse vídeo por aqui, galera. E, em sequência desse, pode ser que eu poste alguma raid, alguma coisa com o Paladino antes. Mas aí eu vou postar uma DG Tancano de Demon Hunter pra vocês verem como é que é, tá? A DG é aquelas como que a gente faz sempre aqui no WoW mesmo. Não tem muito do que correr. Provavelmente vai cair um molho de achara. Deixa eu ver o que aparece pra joinar aqui. Localizador de masmorras... Ó, vai ser uma dessas quatro aqui. A gente vai ver se compensa mais a gente ficar fazendo DG que nem louco. Ou o pá fazendo essas quests de invasão. Vocês viram que valeu bem a pena, cara. Eu tô 102, quase na metade do level 102. Se tiver invasão mais tarde também, com certeza eu vou fazer. Porque aí vai solpando, velho. Vai solpando. Vou pegar 103, 104, 105. Quando vem, você fez todas as quests das invasões possíveis. E você já tá perto do level 109, 110. Aí o que você faz? Aí você começa a fazer a raid. Não, você começa a fazer DG. Começa a fazer bastante quest em mapa. Que aí você só completa aquilo que você já veio trabalhando antes. Beleza? Manos, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu Demon Hunter humilde aqui da Horda, tá? Provavelmente eu vou upar esse aqui até o 110. O da Ali, eu vou deixar ele meio parado. Porque eu tô jogando muito mais na Horda do que na Ali. A galera da Guild tá mais animada e tals. Não que eu despreze o pessoal da Aliança. Mas, infelizmente eu tô jogando com a galera que tá me chamando mais pra fazer as coisas. E aí é bom que eu consigo trazer mais conteúdos pra vocês. Beleza? Guys, muito obrigado mais uma vez. Todo mundo que assistiu. Tamo junto. Deixa o like se puder. Entra no Discord e entra no canal da TwitchTV barra Hooligans lá. Tamo junto. É nóis. Hooligans vazando. Aquele abraço. Eu tô concentrado aqui no vídeo. Deixa eu matar esse vagabundo aqui. A última luta. A última luta do vídeo. Busta. Busta nele. Bum. Hooligans vazando. Aquele abraço. É nóis. Cran. Busta nele.